Hoje eu quero lhe falar O novo endereço onde o Samba resolveu morar Você tem que vir pro Samba na 2 Amigo, aproveite e não deixe pra depois No Nakamura Tem poesia, tem samba, tem sol No segundo domingo do mês A presença de vocês Vai ambientar o nosso show No segundo domingo do mês A presença de vocês Vai ambientar o nosso show Hoje eu quero lhe falar Hoje eu quero lhe falar O novo endereço onde o Samba resolveu morar Você tem que vir pro Samba na 2 Amigo, aproveite e não deixe pra depois No Nakamura Tem poesia, tem samba, tem sol No segundo domingo do mês A presença de vocês Vai ambientar o nosso show No segundo domingo do mês A presença de vocês Vai ambientar o nosso show Vai ambientar Vai ambientar o nosso show Vai ambientar o nosso show Samba do cara Parabéns, meu irmão 13 anos de comunidade Não é 3 dias, meu irmão É muito tempo Juntos e misturados Agradecer a todos os sambistas que estão aqui As sambistas e os compositores e compositoras E as pessoas que estão nesse local A gente está aqui muito mais do que ser sambista A gente está aqui por uma ancestralidade Que a gente não sabe qual é E estamos aqui resgatando nesse dia Gratidão a todos vocês Coisa linda Muitos anos de vida, meu irmão Coisa linda Só percurso, só percurso E vai Muitos anos de vida, meu irmão Coisa linda Tchau, tchau. Tchau. Tchau.